Eu sou eu, é o meu teu não. É. Não, é o teu. É o seu, pô, tá ali em cima. Uhum. E aí, vou ouvir, beleza? Enfim, aqui estamos, exatamente. Tô tentando lembrar o que eu tava fazendo, porque... Na live passada eu fiz um pequeno problema ali com meu amigo, meu nobre amigo. Ah, de fato. Mas eu só... Ah, eu tava indo pegar Viena, eu acho, né? O que que ia fazer com essa cidade de Viena? Azanha, por que você não faz, segue o exemplo do Heurin e faz live 24 horas? Aí, Heurin, quando você fez essa live aí? Eu fiz uma live, eu não fiz uma live de 24 horas. Ô louco, aí sim, Volv, Volv, brigadão aí pela inscrição de 12 meses, cara. Feliz aniversário pra nós, parabéns pra nós. E valeu pelo apoio, velho. Obrigadão pelo apoio de um ano de live. Porra, acho que você foi um dos primeiros inscritos do canal, né? Foi o terceiro inscrito do canal, velho. É... O primeiro a completar um ano de inscrição. Bravo. Sabe o que você merece, Volv? Dá mais um ano de inscrição. Eu cheguei aqui, era tudo mato. É... Quando você chegou aqui, era tudo mato, né, velho? Tô tentando lembrar o que eu tava fazendo aqui embaixo. Eu tava... Obrigado com as minhas feridas. É, então eu tô tentando organizar isso daqui. Avaria que eu vou ter muito problema. Eu tô com muito problema ainda, né? De felicidade, de ordem pública, na verdade. Mas eu vou ter problema de sanitation também. É, você tem que consolidar essa província, velho. Eu posso abandonar ali logo a parte de baixo ali da... Burdigala. Se desce, ele pega a Elusa e controla as rebeliões nas duas até pegar a Burdigala. Vai sair a rebeliões. Então, só que, ó. Torunum... É Lugdunum ali pra cima. Cadê Lugdunum? Aqui na minha direita. E Rotomagnus. Onde é que é Rotomagnus? Lá em cima. No salto. E embaixo, a varicom, é Elusa e Burdigala. Elusa tá lá embaixo que os caras vão pegar ali. E eu tô vindo... Eu vou vir atacar Viena. E provavelmente eu vou dar Plunder nela. Deixa eu só ver o que eu vou fazer aqui, pessoal do chat. Eu já respondo vocês aí com calma. Public Order mais 7. Parece ser interessante. Esse exército do seu rei aí tá precisando de um upgrade. Esse que tá aqui embaixo, né, velho. O problema é que pra dar upgrade eu tenho que subir com ele. Tá. Eu vou atacar Viena. Vou dar Plunder. Eu subo com ele. Dou upgrade e já era. Aquele modo de ganhar cidade não tá funcionando aí. A gente tentou. Nossa. Aqui ele já tá totalmente destruído. Isso daqui. Raise. Eu não vou ganhar nada. Raise. Liberate. A gente vai ter pilhada de cima. O Roxolinius. É. Eu vou... Vou libertar esses caras. Quem que vai vir? Sept Mania. Eu não vou usar Viena pra nada. Vou libertar eles. Pronto. Vocês estão... Libertos. Vamos voltar. Vamos voltar. Tá. É... Na verdade eu acho que eu vou deixar essa... Eu vou só trocar. Eu tenho um exército que tá descendo que já tá com uma cropinha boa. Eu vou trocar com a do rei. Ou eu vou subir com esses dois. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que atacar os Juts. Provavelmente. Se eu sair daqui... Vai pra menos 16 ordem pública. Eu não posso sair da província, cara. Não tem como sair da província. Até que o Atila é bem bonito. Nunca tinha reparado nele. Fortune. Ele é só uma criança, Fortune. E no momento ele tem 5 anos, tá? Você respeite ele, tá? Por favor. O cara... O cara tá cantando, Atila. Velho, eu não tenho muito o que fazer aqui, não. Eu respeito com os bebês aqui, velho. Tá, você é um general. Vamos colocar aqui. Integrity, Corruption. Não. Vulcan. Authority. Vai ter que ser, né? E esse outro daqui é Governador. Governador, Autoridade e Ordem Pública. Nesta região a gente precisa de muita. E é isso aí. Várias guerras. Deixa eu te mandar todos esses reinos. Sim. Bom dia, Rei do Gado. Como tá? Você acha que vai conseguir bater aí no... No Juts? Hum... Eu acho que sim. Confiar, hein? Eu acho que sim. Eu tô com 3 exércitos aqui do lado, né? Eu vou ter que dar um... Um golpe neles ali em Rotomaios. Aí embaixo, Ludgunum. Na verdade, eu tenho que esperar o exército com a catapulta vir pra pegar o Ludgunum ali. Viena virou meu aliado agora? Agora sim, né? Septimania, né? Que você liberou? É. Vira. Vira. Tá. Qual o objetivo desse co-op? Destruir Roma. Padrão. Normal. Ué. Ah, tem duas fazendas aqui. Pode tirar essa aqui. Hum... Mas olha o problema do lado do sul. Ó Narbo como é que tá com os Juts. Narbo e Lusa. Eles estão expandindo lá pra Espanha. Eu vou remover minha frota de Burdigala pra você pegar da rebelião depois. Tá. Tô. 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 Uma. Tô. Tô. Estabilidade No próximo turno eu tenho que atacar os Langobards Ou daqui dois para terminar de empolvar o exército Um pouquinho, dois né? Três turnos Boa noite Templário Você pode recrutar mais desses caras aqui só para servir de bucha mesmo Exército fulixoso Se bem que Esses dois um tinha que pegar esse cachorro aqui Quero nem saber que eu tinha, mas não tem Heoran já jogou a demo do Resident Evil 8 Pô Heoran, aquilo ali não é terror não Você não pode falar que é Aquele jogo ali é um sonho Tipo um sonho Vejo a hora de ir em um evento quando acabar a pandemia E jogar em VR Hum O evento O evento vai ser a própria vida Nossa, quando os mortos começarem a ressuscitar Governador Governador aonde, velho Ah tá Germania Germania, quem será seu governador? Esse cara aqui Tem... No Home 2 é muito top essa formação que tem Aqui também tem Braving Aqui tem formação Tartaruga Tem a Shield Wall Tem tudo Espalhar religião É o melhor fanservice É o melhor fanservice Renan, depois da meia-noite eu acho que consigo jogar Eu tava até contigo Ontem eu chamei duas horas mas você não tava aqui Que absurdo né, você chama duas horas e o cara pra jogar e o cara não tá online Pode chamar aí qualquer coisa que... Eu tô aí, eu chamei e cadê Ela é bruxa Ela é bruxa, ela é vampira né, velho Ou é bruxa Total War é meio carinho mesmo né, Brinho Mas vale a pena né, cara Vale muito a pena Tipo... É aquilo que eu tava falando esses dias aí em live né Eu não sei quem que foi o primeiro que começou a lançar jogo acima de 150 reais Porque... O problema é pagar duzentão num jogo né, velho Duzentos e cinquenta reais é muito complicado Duzentos e cinquenta reais num jogo é muita coisa, velho Esse jogo do Resident é baseado no Drive Ou do Brainstalker Stoker, sei lá, Stoker Staker Então tá bom né, velho Se foi igual no... Daquele da série da plataforma vermelha lá O Draco fica prendendo o cara pra chupar aí do JTG na casa sem a gente saber Pô, velho Eita Vale mais é pegar com o Jack Sparrow É Boa noite, tudo bem? Nossa, alguém fez uma... Um agente... Anotlius De Stonecrawl De Stonecrawl Sucesso Tá, o que que ele fez? Miss Direct Army O que que é Miss Direct Army? É... Tirar seu movimento Ó, não Tá, eu vou ter que atacar a Lugdun Nunca vai que tá aqui no sul Tem uma armada aqui Que são os Western Robles É, Roman Rebels Vamos... Eu posso dar um golpe aqui neles agora já Deixa eu ver... Não, não alcanço No próximo turno só Zang Que eu vou começar a... A minha investida contra o... Os Jutsu O que que eles tem nessa cidade aqui? Eu te ajudaria, mas eu tenho que consolidar essa província que eu vou pegar agora A cidade de Rotomagos lá embaixo tá muito fortinha hein Quer dizer, não tá fortinha né Mas eu tenho dois... Duas tropas lá Lugdun aqui embaixo tá mais de boa pegar O problema é... O problema é... Como é que tá a diplomacia deles? Eles estão em guerra com quem? Eles estão em guerra com... Western Roman Empire e Rocholanins É, horda Eu queria que eles estivessem em guerra com esses rebeldes aqui É, rebeldes todo mundo tá em guerra É... Esse... Western Roman Rebels Sim, rebeldes sempre tem guerra com todo mundo Porque aqui... Eu não vou conseguir atacar... Tá, eu vou vir pra cá e eu vou começar a pilhar a cidade dele aqui Porque eu sou desses Pera, como é que é? Que a gente vai precisar comprar HD ou SSD e comprar agora Eu procuro na China essa semana e subiu 500% devido a uma criptomoeda com os HD pra minerar Beleza Já tá pouco alto mesmo então, vambora Vamo a lua Nossa, eu não posso... Não posso... Fazer nada nas terras dele Avarico, menos 13 É muita co... Cara, é muita rebelião aqui velho Jesus amado, não é possível É, Jesus é o que tá tendo mesmo aí, que tá te dando rebelião Cristianismo tá 47% Malditos cristãos É... Mas sua religião tá subindo em comparada deles Também eu tô matando todo mundo que se rebela É óbvio que vai crescer Os caras falam, Jesus eu tô matando Real nem cancelado em 3 Não cara, vocês sabem... Não, não... Cara, cancelar não... Nem venha, nem venha cancelar por causa disso Tarde demais, tarde demais Não, 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 não Tá lá em cima, eu tô precisando de grana Aqui em cima que eu tava fazendo Market stalls, o marketing wall Em reverso, boa noite Public order Ah, vou fazer o mercado aqui em cima Que tipo de jogo faz DLC pra ter sangue saindo do boneco? Total War, prazer E que tipo de gente que compra esse tipo de DLC? Eu Obviamente Tá, aqui eu vou aproveitar, vou ficar aqui Que que é isso daqui? Só pra jogar jogo de guerrinha sem sangue eu jogo aí Cara, ainda bem que você não tem Twitter Obviamente É o primeiro passo pra evitar de ser cancelado Sim Tô pegando autoridade aqui com os malucos No próximo turno os juts serão atacados, aniquilados Ou não, não Eles acabaram de guardar esses roxolinos Parceram pra mim Eu acho que eles estão pra direita ali, ó Hummm A gente tá com medo aqui Vamos fazer esse passo aqui que vai dar mais dinheiro E... E... O que tem esse negócio aqui? Achei que eu construí Smith aqui depois, tá Tem piqueiro Tem aqui, tem uns soldados que eles tem lança Aqui ó, Celtic Spearman Mas não que sejam piqueiros, né Os aqui são de lança Os pikes que você disse são aqueles... Compridos O Zang tem os pikemans Cadê? Tem um pouco saindo Deixa eu ver Nordic Spearman Tô tentando achar Tô tentando achar Em cima da... A... 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 Aqui ó Nordic Pikeman E aí Vinicius, beleza? Pai, tu foi comprar cigarro e nunca mais voltou Eu voltei, cara Voltei Triste Mas... Não é bem assim, né Brave, né? Os pikemans eles são bons e tal Mas tem gente que countera eles, com certeza Eles são lentos Mas se você bater diferente neles, faz um cigarro Tô bom, e você Vinicius? Tranquilo? Ah... É só isso mesmo Tô esperando aqui Não quero colocar governador ali, ali pra... Cair mesmo É... Eu acho que eu não vou atacar nesse próximo turno não, porque vai ser inverno O vento está chegando Ganhei meu save contra todo mundo com um pike Apelão A menos que tiver um multiprojet, né? É... Aí quero eu chegar perto dos arqueiros Joguei MP no home 2, PVP Fiz só pike, ganhei todo mundo Porra, mas o teu inimigo era um topeira, né? Ah, eu quero tanto que os juts, sei lá, cara Cai uma bomba na cabeça deles aqui Não existe ainda Cai um meteoro Pode ser Ó, mas provavelmente eles vão entrar em guerra contra esses vandals aqui, ó Novel... Eles estão em guerra com os... Deixa eu ver, deixa eu ver... Não, eles não estão em guerra Eles têm um tratado de... Defesa aliada... Aliança defensiva contigo Sim E aí, eu vou fazer aqui escolher pra qual lado você vai Nenhum Nossa, sabia Pô, perguntei se eu consegui resolver a treta sozinha aí Tô do outro lado do mundo aqui Você é desses então, beleza Tem que pegar essas províncias aqui dos... Langobardos Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tá, aqui deu um pouquinho... Um pouquinho de problema pra mim, né? Lá embaixo nem tanto, porque aqui ainda eles não tão morrendo de... Por que que aqui eu não tô morrendo de... De acrito? Aonde? No meu rei Esse saquear não te deixa de mulher atrito? Não Porque olha o cara lá de cima O lá derrotou magos Também tô saqueando e ele tá tomando acrito Vai ver aí, tá um calorzinho gostoso Bem ali, né? Uhum Pode ser Tá, eu vou continuar ali... Aqui eu alcanço ali numa andada só, alcanço Boa Aí eu alcanço Bato com as duas unidades ali E aqui embaixo Eu cerco a cidade E... Xavral É isso mesmo que eu vou fazer Lá em cima Eu tenho que melhorar a minha... Uhum... Porto Fazer um porto parecer muito bom Mas Squidward vai lá pra baixo, né? Tentar arrumar aqui embaixo, velho Que tá... Pô, o bagulho Vai ter rebelião já Que desgraça O que que você chegou a construir de avaricom ali? Deixa eu ver... O que que eu tô construindo? Ouro... Você tá convertendo a cidade Que vai ajudar bastante Eu tô convertendo a cidade Eu tô com um negócio de ordem pública e religião E tô com... Sanitation por causa do ouro É, quando a sua origem ficar alta vai acalmar isso aí Tá subindo bem rápido até Então... Eu vou acabar construindo esse negócio de Sanitation Mais três e mais dois pra todo mundo do lado Porque aqui é o bagulho do ouro, né? Uhum... Só que não vou construir agora Porque vai ser perdido dinheiro No caso... Vai ter rebelião Vou converter aqui em cima E é isso aí Eu tenho que fazer umas tropas mais fortes, cara Eu não tô feliz com essas tropas minhas Você tá com medo dos nórdicos? Não Raze Army Vou começar a fazer mais um exército lá Vou fazer de crawl Vou mandar fazer os crossbowes antes Boa noite, milord Cara, me chamando de milord Aí sim Aí sim Tem uns caras falando aqui que vai acabar a placa de vídeo no meu chat aqui, então daqui 10 anos Daqui 10 anos então eu compro uma 2080 Que aí já vai ter acabado, eu vou comprar a press de banana, sucesso, ultra mega motherfucking stonks Sim Prontos para a batalha Para a tribo, prontos para a batalha Sei lá Não Golden, se você vai ter acabado, vai ter acabado tipo tipo, não tem mais interesse, tá ligado? Aí eu vou ser o único interessado, eu vou comprar o bagulho, top Vou pegar o bagulho baratinho Sim É a mesma coisa hoje em dia, se você for comprar tipo sei lá, um Game Boy Tem gente que curta ainda Não precisa da Xuxa já é lenda já, nem existe mais O que eu ia tirar aqui? Ah tá, essa construção aqui pra colocar saneamento Será que daqui 10 anos minha avó vai conseguir fazer Jiu Jitsu virtual? Pode ser que sim Nossa, aquele meu exército ali de cima é praticamente Só dar mais lixo do lixo Do lixo, do lixo, do lixo Pra fazer volume Eu vou passar de novo aqui que o meu negócio é só esperar mais um turno e atacar agora É, eu também vou ter que atacar agora porque Sabe como é né Eu vou ter que lá terminar de matar hein, dos Alamanos Porque tem uma cidade lá embaixo Mas uma cidade só não vai ser problema Compre os restos das DLCs do Home 2 pra mim Tá 350 reais os restos das DLCs do Home 2 Dos restos das DLCs do Home 2 Dos restos das DLCs do Home 2 Dos restos das DLCs do Home 2 Pois é, o que que você tem cara? Ele não deve nem ter o jogo base pelo jeito 350 350 a gente tá nem do Warhammer De um deles Mas Esse é o Jack Sparrow Full O Brave O Brave tá jogando Home 2 No... No... Na Baía dos Piratas Mas Mas já tinha Piratas nessa época? Tinha né cara Então tá bom Como eu tenho 3 DLCs inteiro Como eu tenho 3 DLCs inteiro Jogo base Zé O cara me chama de Zé ainda Me chama de Zé não cara Aquele vídeo do cara chamar tanto de Jão lá Você é maior Jão Eu sou Jão? O que você tá falando aí? Você que é o Jão No fim das contas os dois são Jão Tá É... Vou ter que atacar essa cidade aqui né? É o jeito Ah... Mas tem mesmo Tem um que eu joguei na minha infância Chamado Jurassic War Que era tipo um Age of Empires Joguei muito isso aí na minha infância Só que pra rodar é mó trabalho A bagulha do Windows 98 Tem que baixar aquele... DOS Box Meu amigo Sabe o que que eu comprei esses dias? Aquele Knights and Merchants Não sei se você já jogou Não vai já Velho Era um jogo muito bom Eu comprei por sei lá 3 reais Não consegui jogar 10 minutos do jogo A memória as vezes tem que deixar só na memória É... É melhor É a famosa regra dos 15 anos Que eu vi no canal que eu sigo Os caras falam assim Se você gosta de alguma coisa antes dos 15 anos É boa parte do que você tentar rever depois dos 15 anos Você não vai gostar Tipo filme, desenho, série Hum... Tá... Eu... Não... Se eu... Se eu for chamar os aliados Você vai ter que vir junto né? Sim Te desejo uma boa sorte na guerra, rapaz Nossa... Tô dando aqui que é a barrinha que eu tô muito ferrado Hahahaha Tá... Vamos lá Será que tem wipe aí? Não sei se vai ter... Não sei se vai ter... Vai dar wipe Só sei que eu vou pra riba Aqui já peguei o primeiro povoado deles e vai ser automatic Qual jogo você tá falando, Gabenão? O que ele falou ou Jurassic War? Jurassic War era sensacionales Toma, nossa... Ele pegou Knights and Merchants Knights and Merchants era muito bom, velho Tipo, ele tinha mó... Mó trabalhinho de você ter que... Velho, eu só vou ocupar, velho Aqui já tá tudo cagado É... Segura a ganância Quatro mil de dinheiro, Zang Ganância não vale a pena A dor de cabeça é muito longa, velho Ai, ocupamos, ocupamos Somente ocupamos Que delícia Já pegou convertida level 3, né? Que maravilha Eu nem vi a cidade ainda Você já tá vendo a minha cidade por quê, cara? Fala aí Tô aqui aprendendo sobre meus inimigos Ou... quer dizer... É verdade, cara Já tá convertido... Por que que já tá convertida, será? É porque a cultura deles é diferente dos romanos, tá? Beleza O que que é isso daqui? Well, vamos... vamos reparar isso Sacred Grounds também Mas esse Sacred Grounds não é nosso, né? Não, não é nosso Essa aí é da minha religião linda e maravilhosa Tá? E esse daqui é Military Jets Que eu vou colocar, provavelmente Fishing Jets ou Converter Cara, eu vou ter que... Vou ter que ter um pouco de tropa aqui Mas esse daqui só dá naval, né? Eu vou deletar esse daqui Sim Não vai me fazer muito bem isso Isso daqui vai me dar mais Sanitation pra região Ô Brave, eu não vou olhar pra te chamar de mentiroso não, cara Porque eu já sei que você é mentiroso Que é que... Lá em cima Eu posso fazer Plaster Maker Dá muita grana Mas um Squidward gigantescamente gigante, hein? Nossa, velho Aqui Sanitation Posso fazer esses dicks Aqui vai meio que... Bonecrafter Lembro que eu tava fazendo esse... Eu lembro que eu estava fazendo esse bonecrafter Tá, eu vou mandar fazer esse bagulho pra ganhar dinheiro O Squidward Não tem problema, né? O Squidward não serve pra nada, né? Brave, fala aí Imagina Já vou começar a reduzir... A descer com o polvo Aqui embaixo eu já vou... Lug Dunum Nossa, dá pra pegar os dois que eu de... Aqui eu só não consigo fazer ele automático Porque eu não tenho nada de cerco, né? Medium Siege Tower Light Siege Tower Light Battery Ram Tá, quanto tempo? Dois turnos aqui Um turno pra fazer o Light Battery Ram Ó... Os dois já estão bem longe, então Mas tem um tempinho ainda É, eu vou fazer esse daqui de dois E qualquer coisa no próximo eu faço... Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o Ram Ou posso fazer escada, né? Escada é boa? É... É... O risco é que os caras ficam desprotegidos pra levar, né? Dependendo do Siege ou muito arqueiro Não tem nada Então... Manda aí as escadas Vai ter só a Toi lá Só achar um ponto que não tem alguma Toi atirando Uhum Tá Continuar o Siege Acho que aqui foi Vou ter... Rebelião Mas já tô indo com o Exército pra baixo Ixi... Agnarok GotexCast já fechou tanto servidor BR aí esse ano, velho Esse jogo aí... Por mais que ele tenta ressuscitar ele, mano Não... Não leva mais, velho Precisava de um atualizado de hoje em dia Decente Jogador tem Só não tem um negócio pra consolidar todos eles Moral mais 3 contra nômades Cribos nômades Não parece ser muito útil isso É... Nessa região aqui não Se tivesse mais a leste Integridade mais 2 quando tá raidando Raid income mais 12 Horda, Horda Não... Agnazer fechou faz um tempo já, Matheus Alguns meses Upkeep aqui é da hora Ah... Lá em cima tô recrutando Fechou Ainda tem o sistema de governo, né? Das casas romanas tem Tem o sistema de governo aqui, ó Você consegue govern... É... Nossa, ainda bem que você me falou Porque eu tenho que colocar as pessoas Como companion, elder, judge Essas coisas que eu esqueci Eu tenho que colocar essa galera aqui Como... Nos offices, né? É isso que você perguntou? Eu esqueci totalmente de colocar A minha família não faz filho, velho É incrível A minha esposa tá com 68 anos O herdeiro tá com 59 Meus únicos filhos são a filha de 7 anos E o filho de 5 Na duas filhas de 7 e 5 Que beleza Eu vou ter que adotar alguém na minha família aqui, velho Mas veja o lado bom aqui O meu... O meu filho... Que casou com a tua filha aqui, ó Teve um monte de filhinho Claro, dois não são deles, né? Vou casar com um general mais zíquelas galáxias aqui, velho Quer dizer, casar não Adotar ele pra família Vai casar? Ah, como assim? Fala aí, continue mais sobre isso, Zang Então Ok, agora a gente vai pra cima dos Langobards Cara, você falou o nome errado deles Como é que é o nome? Longboards Então vamos lá atacar os fãs do Chorão E você me chamou pra guerra? Pode entrar, eu só tenho uma cidade É, pode entrar É, pode entrar Daqui a pouco eu não tenho mais... Ninguém mais me respeita nesse mundo, eu não sei porquê, né? Mas se você ganhar a guerra, eles vão te respeitar É Ah, eu poderia atacar ele ali, mas acho que eu vou tentar bater em todo mundo junto Pra matar tudo de vez, já E o resto a gente pega depois Preto para mais ordens Vou atacar esse cara aqui Ataca esse cara aqui Fugiu, fugiu Ele tem um fogão Nossa, foi lá pra baixo, você não pega mais, né? Olha lá! Ué, eles abandonaram a cidade? Esse cara atravessou o mapa só, velho Eles abandonaram a cidade, só você pegar agora Ele conseguiu pegar esse aqui Vem pra cá Aí você vem pra cá A sua próxima comandão? Tá lá, aqui já matou todo mundo Relírio do maior exército Boa! Skatee! Eu vou fazer de um jeito que ela não vai skatee! A gente perdeu ninguém ainda, boa Ready for orders Kill them all Pode seguir com os dois? Sem sobreviventes Eu não me importo o quão cansado você está! Apertei os 6 botões para ganhar essa guerra! Acabou a facção, pronto! Que absurdo! Tira isso, tira isso, põe saneamento Você pode colocar isso aqui para a infantaria que seu exército é só o número Põe aqui e aqui O próximo é esse carinha de loop furdo Apertei os 6 botões! Apertei os 6 botões para o seu exército Apertei os 6 botões para o seu exército Turingians Os próprios Uma cidade, não gostam muito de mim Perfeito, também gosto de vocês Tomara que tem a rebelião lá embaixo em Burdigalo Se tiver aqui em Avalicom Não, eles querem Mas olha lá, mas eu também sou meu vassalo Vamos ver Apertei os 5 botões para o seu exército Apertei os 6 botões para o seu exército Apertei os 6 botões para o seu exército Pegar dinheiro com o comércio Então só vou roubar o dinheiro direto dele Assim Paz, preço, me entregue todas as suas vilas Ok Compreensível, tenha um bom dia Fiz paz com os alamães Que se viram para o Império Romano agora Que ali embaixo eu não preciso pegar mesmo E acho que é isso Não, pera aí Governador Põe esse daqui E esse aqui para dar comida Ali não vai ter governador mesmo Aqui não vou construir Nada Aqui Pode fazer aqui o Deixa eu ver como é que é a fertilidade aqui Fertilidade 4 Tá, vamos construir então o negócio para aumentar mais um E é isso aí Enquanto a Magra faz o turno dela Vou ali pegar minha janta 2p Espero que não aconteça nada Não vai acontecer Acho que não Quero ver o que esses juts vão fazer Eles estão com uma porrada de exército ali embaixo Estão apanhando pelo jeito Os rebeldes estão do lado de Burdigala Boa Tomar que eles peguem Será que eles peguem aqui Burdigala para poder Retomar né Se eles derem um plan Vai ser ruim Mas E aí Império Romano O que que isso vai fazer Nada Nada aconteceu Beleza Beleza Longboards morreram Um Um espião Eita Calma aí Political Game Ele tá querendo pegar um Um office sem a nossa aprovação Nossa Vou perder 4% de controle Velho Tá eu não vou fazer nada Deixa que ele pegue a aprovação Eu devia ter feito isso antes né O Penius Ele vai ser Judge Este daqui já tá ali Você pode ser Elder Vai dar uma Chabuzada Fazer isso daqui Que eu tô fazendo Colocar todo mundo aqui Mas É o que tem pra hoje Vamos tentar gastar todos esses poderes políticos Que nós temos né Esta região aqui Sacred Grounds A gente tá mudando né Na verdade a gente tem que converter Pra Holy Grounds Isso daqui que eu tirei né Fishing vai dar comida Militar Militar E aí E aí E aí E aí Eu já distinguei a faca dos Juts? Ainda não Porra 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 Cara Acho que você tá olhando Matheus O servidor original do Ragnar Zero O que a gente joga na versão brasileira O que a gente joga na versão brasileira Vamos tentar bater nesses rebeldes Vamos tentar bater nesses rebeldes Nossa eu tenho que ir urgente lá e Recuperar essas minhas tropas Ah é óbvio né que você ia fugir cara Sumidão Sumidão E é óbvio que eu não vou conseguir pegar Lolo Ele vai voltar com 57 unidades Aham Por isso que eu tenho que atacar urgentemente aqui esta cidadezinha Cara tá meio a meio Vou salvar e vamos na automatic Família do Chorão é isso aí Cala o cerco É Ué vamos lutar pô Você nem vai gerar nenhuma cidade ainda Quer lutar esse cerco? Sim pra matar seu general Não Tudo de boa vai na automatic É o herdeiro dele que tá aí Não é o meu general que tá aí Não então Seu rei e quem tá governando essas dele é o herdeiro Esse cara aí Toma no pescocinho Pera Na verdade Não morreu ninguém Tá perfeito Tá Nossa Loot ocupar aí 7200 cara Ah ganancia Que que é esse menos 20 aqui? Instabilidade e província Menos 20 20 turnos até você voltar a ter 0 de instabilidade Ah já entendi ocupar Tá certo cara Eu tô tentando ser ganancioso aqui Nossa é tudo da minha Já é tudo meu já Ah não tem um aqui que não é Livestock hard Que eu posso trocar Artesão Hum Fiana O que que é Great Hall? Fiana Tem um bicho novo pra eu colocar aqui Vamos tentar Infantaria Aham Tá vamos Mas eu tenho que converter não Não tenho que converter não Calma Calma Ah eu não tenho dinheiro pra reparar Vamos lá em cima Desfazer isso tudo aqui Eu vou Tô geladinho aqui que eu tô comendo Se não eu bato no microfone Nossa cara Nossa cara Desse então Ó Ó Eu posso retenar pra Monta de Spear Riders Ah eu posso dar upgrade aqui nos malucos também Dei retrain aqui e eu posso dar upgrade Por que eu posso dar upgrade nesses caras? É então já junto pra jogar com o Guto Guerreiro Quer jogar? Sei lá dei retrain uns malucos aqui Vamos reparar isso O que que é isso aqui? Artesão Artesão Vamos reparar também Cidade principal aqui Vamos reparar Vale a pena? Tá nível 1 ainda Warrior Shrine Germanic Paganismo Serpent Stoner Tá Vamos tentar Converter isso daqui 3.150 Na real A obelha lá de Bordigal já tá rolando hein Uhum Já ouvi Nossa Eu não creio que vai Não vai dar por causa de um pouquinho só Deixa eu ir lá em cima Fazer dinheiro Ah é Ah é Eu tô tentando Achar aqui mas não vai dar grana Quantos? Vou pedir pra você uma grana 300 só 299 Ufa 299 e não fala mais disso Em nome de nossa gente Olá Olá Eu tenho palavras Por favor Quer dizer Por favor me pague 300 se não me dê presente Não foi isso que eu aceitei Não foi isso que eu aceitei Não mas eu confio no seu potencial Eu sei que você vai deixar passar esse 1 Foda Muito obrigado senhor Muito obrigado senhor É só pra eu mandar converter aqui a bagaça Será que eu acabei de perceber aqui? Ah não esse cara estava olhando um negócio errado Meu filho na verdade tem 27 anos Por que eu não posso converter isso aqui? Por que eu não posso converter isso aqui? Rebuild your city Você tem que reparar o aceitamento primeiro Antes de mexer nas outras construções Oh céus Mas eu posso reparar o resto Por que que só aquela ali não pode? Não sei Também não sei Mas repara aí A gente vê no que dá Cavalaria eu vou desmantelar Eu não gosto de Cavalaria Cavalaria com Vou tentar ver aqui o que que é isso que eu posso recrutar Nossa Fiona é um cara mais fortinho Celtic Berserker Mormor Cavalry Ah é uma Cavalaria que eu não posso Porra será que eu deixo essa Cavalaria aqui? Vou acabar deixando hein Vamos ver o que que eu posso fazer Eu posso colocar essa Cavalaria aqui de espada Posso colocar Berserker Ah eu já larguei essa droga aí Ah eu já larguei essa droga aí Matheus Vou mandar fazer esses Fian aqui que eu não sei o que que é E vou mandar fazer uma Cavalaria dessa daqui também Aproveitar o dinheiro do Zang né Já que o Zang deu dinheiro pra gente Caralho tem a gente pra fazer tudo isso? Porra Você não sabe o que mais que eu tô fazendo aqui Nossa essa região ficou boa pra recrutar na real Mas é uma pena que eu não consigo upgradear esses daqui ó Na verdade Celtic Spearman também não tô em upgrade Celtic Esses Axe Band eu acho que eu posso trocar Aqui eu tenho Skewishers e Catapulta Tem que ver as tecnologias aí se tem alguma pra melhorar os Spearman É eu vou ter que colocar aqui A tecnologia você diz? É Não sei se é o último nível que esses caras conseguem atingir Celtic Axe Warriors Celtic Warriors, Replace Warband, Axe Band Glob, Glasses, Celtic Novels Na verdade eu acho que é o último nível Pelo que eu tô vendo aqui Acho que é o último nível deles já Mas aqui ó em Lugdunum eu consigo recrutar outras coisas melhores Quer dizer melhores não né Esse Fianna aqui ela é boa até Eles são bons Eles tem escudo Só que não tem Armor Penetration É, o Reorient é a Team Tibia A gente não joga Ragnarok Não, não joga o Ragnarok não Não acho legal Vamos colocar isso aqui na cidade Vamos recrutar lá em cima então Aqui em cima na realidade Legal Onde era pra ser o lugar de recrutar Eu não consegui upar porque é muito custo pra upar as construções Aqui eu posso começar a exportar Celtic Bowls lá pra baixo Vou ficar Vou ficar mandando Tipo Os arqueiro Todos os crossbowls E os E as catapulta Lá de cima E recruto todo o resto aqui embaixo Agora Vai ter que pagar pedágio pra passar das minhas terras Com tudo isso aí toda hora Cara Como você Tá ligado que a fronteira ali sei o que eu faço né A fronteira ali Cara eu já tenho umas terras do lado aí Vamos conversar né Sobre Eu tenho um sal aqui Você quer esse sal? Bom Eu tô comendo batata então seria bom Então Sal Vamos conversar sobre Ai 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 Deixa eu tentar ver como é que tá esse pulo aqui da direita Boa tarde senhores Você tem isso? Não, não é possível Não, pegadinha Pegadinha né Tem mais coisa Ele tá escondendo Eu também acho que tem mais Porque tem 16 de ordem pública positiva aí Tá mas só pega a ordem pública do que tá dentro Uma coisa de errado não está certo O cara que você liberou ali me odeia velho Ele também me odeia Pera aí Cadê vocês? Turinhas Eu liberei ele e ele falou Ah cara eu queria gostar tanto dos romanos velho Pior questão Pior questão fraco Quem que tá fraco desses malucos aí? Os Turin Vai pra cima E a capital deles E a capital deles é a única cidade Próximo turno eu irei On the move Que é os 3 mosqueteiros andando junto Que é os 3 mosqueteiros andando junto Bom, já te adianto que não tem nada lá Muito obrigado aliado A gente dupla aqui Você tá passando as suas mesmas informações pra eles? Sim Ok Tipo eu falei pra eles que você não tem frota por exemplo Cara eu tenho frota Tem? Mas ela não tá no mar Ah então faz sentido Por aí vocês não vão esperar Nunca Hum Já põe esse aqui de novo E acho que é isso Nossa cidade tá aqui level querido Cadê? Tá level 3 Top É bom porque ali eu vou precisar de proteção mesmo Que vai estar o mais perto possível dos homens E aí E aí E aí E aí E aí Que eu preciso não tem em paz agora não Eulim Eu vim Eu vim destruir todo mundo Peguei ele tudo com as carras arreadas no meio do mato Agora vamo conversar em uma paz Vou tentar fazer paz com eles Eu não peguei o que eu tinha que pegar mesmo? Mas você não vai descer mais ali depois? Vou, mas não taco eles Toco ali embaixo Eu preciso só de Lusa pra esquerda Burd Gala vai ser aquela Eita, quem que me atacou? Acho que ninguém Enemy forces Rebeldes, rebeldes Ah, os cara que você liberou tá indo te ajudar aí com os rebeldes Eita Fatologia Vitória decisiva, para cara, para Tá Tá Eles não atacaram o Burd Gala ainda Mas agora a arde em público aqui ficou muito boa né velho Tá Ele logdo no mundo Aham Minha religião tá predominante ainda velho, sabe como é Tá aqui Que eu posso recrutar só Spearman em Avaricum Top Aqui eu já vou mandar fazer Sanitation Depois eu vou mandar fazer O Small Gold Mine Ou Gold Gold Smith, qual que é melhor? Equator 1200 Trade Income mais 5% Equator 3 menos 5 Menos 5 É a mesma coisa cara, Gold Smith parece ser melhor Peraí Não consigo ver na verdade as duas Mas eu iria no comércio acho Então ó O Gold Smith ele dá Ele dá mais 3 square Menos 5 public order 1200 de dinheiro E me dá mais 5% de trade Tarifas de De acordos de trade E o outro me dá 3 square 5 de Menos 5 de ordem pública E 1200 pela indústria From industry, qual que a diferença será? Um é pelo comércio De renda? Os dois não, 1200 Só que um é pelo comércio Outro é pela indústria Hum É, se você achar alguma construção que aumenta A renda dada por indústria Por exemplo, tem aquele do mercado Da que eu te mostrei Que aumenta 10% de todas as construções Independente se for indústria ou outra Aí também tem o mercado de escravos Que aumenta 15% de indústria Entendi Pegar uma sinergia dessa aí, aí vale a pena É, eu vou fazer isso no próximo turno só Porque esse daqui eu já gastei toda minha grana Valeu Brave Nossa Começa a tossir aqui O que? A máscara aí, meu Desculpa Nossa, velho Tá, esse exército aqui Eu consigo upar alguma coisa deles? Nesta região não, né? Vou lutar Levante os braços Na verdade eu consigo Salve, salve aí, Ron Beleza? Tô arrumando meus cachorros Ficaram gigantescamente gigante aqui agora Morre não, mano Tô tentando Tô tentando Ah, que eu não consigo dar retrain nesse Celtic Axe Band Por que não? Celtic Axe Band O que que eu preciso pra upar eles? E outra coisa Qual que é o upgrade deles, será? Normalmente você consegue ver pela tecnologia Que ele fala Ah, tal coisa Vai repor tal coisa Tô tentando achar aqui Celtic Brigants Aqui dá pra fazer o Smith Enfim Sei lá Eu tô quase terminando isso daqui, na verdade Eu não sei por que que eu não posso upgrade eles Não tem nenhuma tecnologia que fala deles? Não Então deve ser o último nível Não, aqui tá falando que eu posso retrainar eles, né? Mas... É só quando você clica ali no... Na opção de retrainar, né? Aí você coloca só o mouse na parede do retrainar Ele aparece outro nome de unidade ali, que não seja esse aí Retraining not possible Aqui não tem... Não é... Não é possível retrainar essa unidade nessa província Aí não fala por que Não Ó, os Spearman também tem a mesma coisa Tá falando Celtic Spearman, mesma coisa Oxi Os Arqueiros também, tudo tá aparecendo isso Tá vocês aqui Deixa eu pesquisar Celtic Axiband, vamos lá Se tu morrer eu mato você, ô louco Muito obrigado, você está incentivando a minha vida Hum... Hum... Está procurando também? Estou Porque se eu clicar neles aqui com a direita Por exemplo, esses aqui, os experiments Também, está escrito aqui Eu não tenho There is no future training for this unit Of a province, beleza Não posso tirar ele nesta província Então vai lá no bend Deixa eu dar uma olhada Oi? No axe bend Aqui, olha Ah, mas porque não tem E-train Achei que estava habilitada a opção para retreinar alguma coisa Mas não tem Mas ele está habilitado aqui Só está habilitado o desband Está vendo? Esse botão está desabilitado Será? Ele só fica habilitado quando tem alguma coisa para retreinar Que aí aparece até a setinha da unidade ali embaixo Antes de você clicar Entendi, pode ser Eu vou tentar passar aqui o turno Quando eu passar agora Vamos ver Deixa eu ver melhor aqui Esse negócio Na Na wiki do próprio jogo Você é louco O cara foi adotado aqui Brabo Vamos usar uma esposa para ele agora Tem filho aí? Eu? Filha? Filha Tenho, tenho Está boa, hein Por favor Ah, tenho para escolher aqui Pera aí Tem uma escudeira Brabo E tem uma aqui da Kani Olha, eu gostaria dessa aqui, hein A Tigotia Casaco Horst Meu maior general, velho O que você tem a dizer sobre isso? Você tem que colocar ele aqui Para eu ver como é que ele é Isso aí O cara é gato, o cara é gato Cara, ele manda 19, velho Você está me pagando 3.300? Sim É o Dot, velho Estou pagando com as horas Estou pagando com as horas Será que a gente aceita, pessoal? 3.300 pela nossa menininha aqui? Ela é uma Shure Maiden, né, cara? Boa, maravilhosa É, vamos aceitar, né? A gente não tem muito o que fazer, né? Filha é para a vida, né? Está dois solteiros aí, velho Passa uma para a casa Filha é para a vida Warlord Integridade Reposição Chefe tribal Você fica aí mesmo Você fica aqui E você, companion Tá, agora Meus caras amiguinhos Germânicos que não conseguiram montar exército Sinto muito Eu não vou te convidar não, hein? Nós tomamos esse sétilmento Para o trabalho Você não precisava trazer mais um Mas eu vou trazer Só para humilhar Nós tomamos esse sétilmento Para o trabalho Celtic Axe Warriors O que você escolheu aqui? Auto-resolve? Sim Eu estou vendo aqui o que precisa Como é que eu faço Celtic Warriors? Eu acho que é tecnologia, velho Tem que ter alguma tecnologia que vai dar replace Nesse Celtic Axe Pelo Celtic Warriors É, aqui tem escrito Celtic Axe Warriors Habilidades disponível para facção É Força e É Força e fraqueza Essas coisas, né? Legal que a própria wiki do jogo aqui Não fala como que eu faço para ter ele Fala que ele existe Aqui, olha aqui na minha tecnologia Na minha live, ó Por exemplo, aqui eu comecei com aquela Nordic Brigade que é horrível Quer dizer, Nordic Band Essa tecnologia troca Nordic Band Por Nordic Brigade Aí depois aqui eu fiz essa Que troca Nordic Brigade Por Nordic Warriors E agora eu estou fazendo essa Que troca Nordic Warriors Por Elite Nordic Warriors Tem que achar uma dessas Que faça isso aí no seu Entendi O Horst está feliz agora Tem uma esposa É É só procurar na Zang Fala aí Próxima vez você fala assim Procura aí, Helene Que tem, cara Pode falar Óbvio, né? Você me explicou Eu achei, claro Aqui, ó Celtic Axe Warrior Replace Celtic Axe Band Vamos vazar desse lugar aqui Que meu trabalho já está feito É que nem mãe, tá ligado? Se eu for aí Esse carinha aqui Vamos descendo ali Que eu quero começar a montar Sua frota Tem três ilhas dos romanos Ali perto da Itália Que é bom da gente Que é bom da gente lá Pegar Eu nem explorei essa parada De mar ainda No jogo É muito bom E lucrativo Se não tiver Ninguém pode pegar Com esses três aqui Não dá pra pensar Já em adentrar a Roma Esses três que eu tenho Sério? Acho que dá A força de Roma Deixa eu ver como é que está aqui Eles estão bem fortes Mas é só mais pro povoado Eu acho Eles não estão com o exército Aqui perto Não parece Eles estão com o exército Aqui na Espanha Eu vi Os caras de Narbo Aqui estão em guerra Olha lá Os Jutes lá embaixo Eles estão Farmando Tarraco Aí deixa os Jutes resolver Demorei um monte de coisa Próximo turno Cidade aqui está com Uma guardação top Level 3 Tá Sucesso Eu quero tanto Que esses caras Ataquem um Burd Gala Eu também quero Eu não aguento mais Só pra eu pegar Governador ali Os Jutes Querem impacto Na agressão Ah não Eles terminaram Parque da agressão Comigo Legal Lá vem Aham Nada aconteceu Nada aconteceu Tem uma galerinha aqui Que não está querendo pagar As taxas Eu quero converter Esse negócio aqui O mais rápido possível Aqui a gente pode colocar Celtic Berserkers Já tem aqui na real Por que que Por que que aqui em Ludguno Já posso contratar Fiana Por causa Por causa Por causa disso Aqui vai dar Celtic Berserkers Mas eu já posso colocar Celtic Berserkers Aqui também Eu vou trocar aqui Eu vou trocar aqui Algumas tropas do rei Que o rei Que o rei que está estouradaço De tropa Deixa eu ver o que que eu vou passar Para a tropa do rei Vou passar Vamos tirar esses arqueiros Todos Vamos colocar esses Crossbones Vamos tirar um pouco Desses Spermas Colocar esses Axi Bend Ah, referência é normal Tem gente que faz o cubo mágico Em segundos Então tem que aumentar o tamanho Vamos colocar as duas catapultas Para cá O problema é que catapulta Nossa Catapulta é meio ruim Você não venha criticar catapulta Cara, catapulta é horrível Você acha que é fácil Ficar lá e puxar uma cordinha É verdade É difícil Aqui eu posso dar Ué, mas eu posso dar Retrain nessas caras Por que que não deu Muito ódio Tá, aqui a gente pode upar também Vamos upar as cidades Vamos colocar Símbolo de ordem sagrada Aqui para a gente Não ter problemas Vocês Aqui deste lado Vou colocar aqui para correr Não vai dar para correr Tem segundos é muito ainda forte Acho que o recorde é muito abaixo disso O cubo mágico? É Tem gente que resolve Aquela bagagem assim Muito rapidinho Tipo 13 segundos Essas coisas Já para para pensar Quando você faz o login O site pergunta se você é um robô Pode ser que ele esteja procurando A família dele Uau Se você perguntar isso para a Bia Lá do Bradesco Eu vou te xingar Bia, você é um robô? Tá Um dos nossos coletores de taxas Reportou a gente Que tem algumas pessoas Que nós estão querendo pagar Nós podemos ignorar Podemos mandar as tropas E roubar eles Basicamente Roubar não, né? O que é nosso por direito Vou falar agora para a Bia aqui Inclusive, peraí Deixa eu chamar a Bia aqui É, o Nicolás Consono é assim mesmo Normal Vamos tentar ir lá conversar com eles Para saber o que eles vão O que eles querem da vida deles Se eles realmente querem Ter problemas com a gente Eu vou pegar essa cidade da direita Aqui, ó Dos Alamanos Vou acabar pegando Essa cidade dos Alamanos Aqui que tem ferro Tá, vou passar o turno Vamos lá, cara Amigo Zang Aqui já um Hum Se é louco, Horst Tá de capacete novinho agora Dourado Bonadaço Com você, meu cara Vem aqui Que tá friozinho Você, Murin, né, Horst Atenção de neve Exato Vamos dar um Chega aqui Nessa cidade de Augusta Começar a pegar Território Projeto dos Alamanos Augusta Vindelicorum Vindelicorum Não sei lá Como é que fala isso A própria A fertilidade Que também tá bastante A fertilidade Dessa região Aqui é muito boa Na verdade, né Qual? A região Que nós estamos aqui Bélgica Sim Aquitânia E tudo mais Difícil é ter fertilidade Lá na região Que os urnos Com o Paceno Que você vai devastando Qualquer coisa Sim A fertilidade É uma bosta Jogar com os eslavos É difícil pra caramba Por causa disso Tanto que tem uma Uma das facções Dos eslavos Que é focada Em agricultura Que é pra converter Para ter isso E isso Peraí que tá 70 de produção De alimentos Nossa Mapa de comida Tá complicado Meu mapa de comida É que até que tá bom Mas tem construção Que pede consumo Ai eu não tô e fazer coisa disso. Bom, acho que dá pra fazer isso aqui pra liberar sacerdotes. Fazer, tentar. Se fizer certo, a gente volta. Tá melhorando o próximo turno aqui, a parada. Aí, você subiu de level, eu não tinha visto. Coloca aqui, coloca aqui. E a frota terrível aqui, vai descendo aqui. Eu vou defender ali só, que dá pra recrutar aqui. Não sei como é que funciona, meu porto está até 17km da minha frota e eu consegui recrutar, mas... não vou reclamar. Isso. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De volta aqui a pergunta que eu ia fazer pra Bia, né? Pra eu perguntar aqui, peraí. Fale com a Bia. Perdei pra Bia, você é um robô. Algumas pessoas dizem que são um tipo de robô, mas eu não tenho corpo de lata. Apesar de falar como humanas, são uma inteligência artificial que evolui informando e ajudando as pessoas diariamente. O Império Romano pediu o passo pra mim. E... E... Você aceitar? Eu não, né? Você aceitaria uma paz dele? Depende de quanto que eles jogaram na mesa aí. Não jogaram nada. Então eu não aceitaria. Eu posso demandar. Ver quanto eles estão dispostos. Depende de se valer a pena. Eu vou pedir 7 mil pra eles. É hora, eu ia pra te perguntar. Por que que você desistiu do Darkest Dungeon? Eu não desisti do Darkest Dungeon. É... Darkest Dungeon, assim... Eu acho o jogo muito da hora. Jogo... Já joguei muito ele e tal. Só que ele começa a ficar muito repetitivo, cara. Eles não aceitaram, pagaram... Querem pagar 1.600. Cancelar. Rejeitei. Aí, tipo, o jogo é muito da hora, mas ele fica muito repetitivo. Você... Ele tem os esqueminhas, Sifrit. Que você tem as unidades certinhas pra usar e o que usar nela, sabe? Eu não sabia. Aí fica meio paia. Boa, eu tô animado pra começar pra falar que tem mods, então... Não, tem mod pra caramba o jogo, né? Ó, Portugal tá em cerco, né? Tá, não sei. Tá. O cara abandonou total a cidade mesmo, né? Então lá pra moer. Falei pra sair pelo barco aí e os caras não conseguiam ir, então fica lá. Tá em suas mãos. E esse cara aqui parece que ele tá preso, porque ele não se mexe, velho. E é luz ali. Uhum. Não, ele tá, na verdade, cercando, né? Sitiando. Tá, não. Quando fica cercando, fica essas catapultas na cidade ali, ó. Igual tá em Burgala. Pode ser. Ele tava batendo nos juts ali, ó. Eu vou tentar pegar esses juts de... De tonto aqui. Tentar fazer uma emboscada pra eles. Fortify. Ambush. Aqui, agora, começou a ficar tranquilo pra mim, né? Olha aí, beleza. Aqui dá pra upgradear, não. Não dá pra upgradear. Upgradear. Crossbows. Vral, 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 vral. Tá. O império do... 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 Eu deveria ter pensado nisso antes Tá, mas aqui ta com pouca ordem pública Vamos deixar ele aqui pra tirar mais 6 Lá em cima ta recrutando Lá em cima ta fabricando Nada acontece, vamos passar o turno Opa Um maluquinho aqui, um governante Commander local province Fact white, research hate civil Beleza Alguém cercando aquela Com a cesteia ali em baixo Não dá pra saber quem Cleaning Sanitation mais Aqui e aqui Depois a gente vai pra cá Tá As catapultas do fracasso Sim, as catapultas do fracasso Infelizmente esse cara fica julgando ainda Pobre Os maiores trabalhadores honestos de catapulta Vocês caí zoando os cara Sim Mas então, basicamente é isso cara Por isso que eu parei de jogar o Darkest Dungeon Faz muito tempo que eu não jogo ele E joguei bastante ele em live Ahn Ah, sei lá É um jogo É um jogo que eu enjoei meio fácil Meio rápido dele Ahn Ahn Acho que a gente vai melhorar aqui é 5800 Aqui em cima em Flevum é 4200 A cidade aqui de cima a gente tá level 1 ainda Tá, vai pra level 2 então Sucesso Sucesso Pocar cego na catapulta Sim A catapulta você coloca o... Coloca as pedras e ataca de qualquer jeito né Se acertar, acertou Exato Que é o que eu faria pelo menos É o que eu faria pelo menos Ela tá mais ou menos ali Beleza Tô mandando hein Tô mandando hein Ainda mandou Tô mandando Mas... Tá indo, tá indo Confia Ali vou conseguir um negócio pra liberar os espiões Acabou que vou ter sacerdotes e espiões Quem pode fazer comércio comigo aqui que gostaria Os denhos me adoram velho Por que vocês me adoram? Porque eu sou amigo da galera ali de cima né velho Você é... você é praticamente um... Eu sou amigo da galera Não é morteiro que o vento ajuda Que a catapulta é mais difícil Morteiro e o vento ajuda? Ajuda né Caralho, os caralho quer pagar 1.400 por dólar Não é morteiro que o vento ajuda Tá de acordo? Ah não Pura tá, moderado velho Moderado é quase 100% Moderado é quase... Cara, acho que moderado é quase 50% né Pronto, 1.200 foi Moderado é quase 100 velho Um tiro de 50% na XCOM é 100% Todo mundo sabe isso Você vai atacar a Augusta agora? Agora não Que eu acabei de trazer todo mundo Aí no próximo É nóis Talvez seria bom pegar mais uns cavalinhos aqui Só pra ter mobilidade Mas o maior problema aqui é piercing Piercing já temos bastante Todos vão demorar... Ah pega esse cara aqui Pronto Se bem que você tem puro armor piercing Vai ficar uma bosta Pega ninguém não Foda isso Serdic ganhou o level Serdic é o cara da frota Põe esse daqui Esse daqui Na verdade põe esse daqui E aqui de novo Porque eu vou sair saqueando com ele Então ele tem que ganhar bastante dinheiro de saque É agora sim É agora sim a gente pode passar E esperar que Burdigala caia dessa vez Eu tô com duas tropas ali do ladinho pra pegar Ah ainda bem que eles são os últimos a jogar né Porque se não era capaz eles pegarem A Horda de baixo pegar Eu tenho que declarar a guerra contra a Horda de baixo Os Juts O que vocês vão fazer caros amigos Juts Estão me convidando pra participar da guerra contra os Roxolines Não Não Eles foram lá pra direita com o exército deles Eles estão... Nossa eles estão atacando ali a... O Império Romano O Império Romano Na verdade eles olharam pra cima e falaram Cara a gente já tá tão longe de casa velho Vamo continuar indo pra baixo velho Não tem porque né Voltar Ou sabe o que aconteceu Zang? Por que eles tão tão embaixo aqui? Quem? Os Juts? Os Juts O líder deles lá Lá na capital deles falou Ó cara eu tô apontando pra lá Vocês vão pra aquele lado e vai reto Um dia vocês chegam na capital deles Eles chegaram aqui na Penínsia Ibérica Só vamo embora É isso que aconteceu Eles não pegaram um Bird Gala velho Não Oh no Vai pra Luzer Eu vou... Eu vou... Sanitation mais 7 Não tenho tecnologia Mas eu tenho essa tecnologia daqui ó Sanitation mais 3 pra todo mundo da região É eu vou pra Luz ali com o exército do rei E com esse outro exército aqui ele tava... Tem uns... Uns templários Foda-se os Fianna aí ué Quem? Parece uns templários Essas Fianna Aham sim São bonitinhos Bom Sabe o que que deve ser da hora? Ué por que que aqui dá Da... Da Crito andar aqui Não sei por que que tá dando a Crito passar aqui Aonde? Aqui na região aqui em baixo tá dando uma Critinha Não é Pântano aí? Provincia? Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Não Só fala que dá Crito Mas aqui não dá Exércitos irão sofrer perdas pela atrição enquanto estiver em terras de Pântano Ah são plans É só ler né Zang Fala de novo Zang Pode falar Pode falar cara É só ler Não pode falar sério Pode falar É só ler Leia É só ler Por que que ele não leia? Será que ele lê? Será que ele sabe ler? Não sei Se duvidar eu pego E luz agora com esse exército aqui Vai Os cara tão há dois anos Os malucos do lado tão há dois anos acampados esperando o momento certo pra atacar a cidade Vem um malucos lá da puta que pariu ataca e leva né cara Eu acho que eles já cansaram de atacar aí na verdade Estão parados aí por nada Sim É Ele tá dando pouco dinheiro aqui vou somente ocupar Ocupamos aqui Agora só falta o caro amigo ali fazer o As vezes dele Vamos converter a capital Tem como? Cinco mil de dinheiro pra converter a capital Whitefields eu vou precisar de comida na região Essa região aqui tá com problemas Latin Shrine Eu vou deletar esse Latin Shrine aqui Se bem que Eu posso só converter depois né 2.200 Eu tenho que reparar primeiro aí deixa converter Nossa eu acho que vou deletar porque isso daqui tá dando Cristianismo Uma coisa foda dessas construções de Cristianismo aí que você vê aí na região deles É que a construção é até tipo um volto pequeno aí pra manter Ela tá vendo? E você começa com várias dessas quando você vai jogar com eles né Aí o primeiro passo pra você conseguir ter alguma render e sair demolindo tudo Porque não dá é muito manutenção Tá eu vou recuperar isso daqui Isso daqui vai ficar com manutenção Aqui vai ficar assim Aqui em cima não tem dinheiros Não tem dinheiros, não tem dinheiros Lá em cima você Tecnologia É, o Claro quer tudo Na verdade eu preciso de 2.500 Vamos tirar aqui Por um turno eu preciso de 2.500 Vamos Tirar isso 2.500 Não deu 2.500 Que coisa tem 3.199 Hummm Ficar me prestando grande você é foda Mas eu vou pedir de novo Daí eu te pago tudo uma vez só Eu tava vendo ali na tua live Eu tô ganhando muito mais grana que você Só que eu tô investindo muito mais Só mais 3.000 então que daí eu já consigo fazer Sei não, esses 300 aí Acho que não soma nada não, você tá passando a perna hein 3.000 todo turno aí 3.000 tava conseguindo nada Você não percebeu agora? Eu tô cobrando 3.000 pra não te atacar todo turno Era só o que faltava E eu ainda vou conseguir reparar minhas coisas aqui O cara vai pé de grana Public guard house O que que isso aqui vai converter É, vamo pegar meu chapéuzinho de agiota aqui E ficar de olho só Nessas ações dele Ah cara, assim Acontece Não, no próximo turno eu te pago no começo do turno, tá zang? No começo do próximo turno eu te pago Quero ver Cara, você não acredita em mim, cara? Claro que eu acredito Um pouquinho E aí pessoal, pago ou não pago? A frota está... Crescendo Essa frota é terrível Yes Um arqueiro, catapulta Tem guerra com os UNOS, com o Império Romano e com os Gepid Fala na direita Ah tá, vamo lá bater nos separatistas Não vai escapar Boa tarde senhores Que massa o barulho que faz quando... Passa a cota A cotinha de money Com o pai Vem Eu vou usar pra pilhar todos os portos ali da Itália, Matheus Sai pegando geral Aqui pra demolir tudo Aí você Vem até aqui pra ver o que que tem aqui Tem exército deles Não tem Tem exército deles Tem exército deles Tem exército deles Não vai escapar Só pro Rorsa não se machucar muito Vem aqui você também Aí aqui Fica também imune a tensão de frio Melhor coisa do mundo E... Pode colocar esse aqui Pode colocar esse E agora tá Fica no saco Fica no saco No ombro E morreu E todo mundo morreu Show Vou deixar esse assim Deixa aqui Não, quer abandonar velho Demola isso Eeey, como assim tem negócio pra abandonar? Agora eu lembrei como é que eu abandono sem querer Nossa Olha aí que coisa Ah, mas vamos matar ele na rebelião Pode ajudar Pronto Boa, muito bom Zang Uuuu Agora tá dando parabéns pros caras se matarem Essa cidade tá 200 mil anos em cerco Quando eu for pegar ela vai ter só pó nesse negocinho Eles não quiseram me pegar ainda não O navio não vai lá Nossa, velho Sobrou só o navio O navio não dá pra atacar Nossa Esses caras vão dar plunder nessa vila aí, velho Vai vendo Eu devia atacar agora Agora sobrou o Viruno aqui Que tá com a facção que eu meio que tinha libertado Boa Ora, ora, ora Achei os seus dedos Eu acabei de verificar se Viena não é de algum lugar Que eu preciso Hoje dá lentidão de novo? Por quê? Aquela audi não tá andando? Ah Normal, velho É que é o meu medo do universo Tem que pegar segunda-feira de novo, velho Ninguém aguenta mais É Nossa, é verdade 11 horas ainda Felizmente A segunda-feira Para sempre assombrará a humanidade Falando em assombrar, Zang Você vai jogar fazomofobia? Não É Toda vez que eu jogo fazomofobia, cara Eu lembro do meu vizinho da frente que se matou Caralho Já tô comendo Já tô comendo Eu tava esperando aí É verdade Meu condomínio Você acha que ele deixou uma maldição pra você? Ele gostava de você? Não Não pros dois, no caso Ah, mas você já foi lá na... Tem alguém morando no lugar dele agora? Não Tá interditado? O que aconteceu? Tá só fechado, tipo... A janela de cima que é do quarto dele tá sem cortina Mas o síndico tem a chave? Não Tá fechado? Tá pra venda a casa? Sei lá o que tá acontecendo com a casa Cara, você tem que pegar a chave lá e perguntar se tem alguém lá, velho Cosmofobia em live, velho É mais fácil eu me mudar, cara, é muito mais fácil eu me mudar Faz um just chatting, põe uma GoPro na cabeça E começa a chegar lá e falar, tem alguém aí? Nos dê um sinal Não, cara Ele se matou no apartamento? Sim Pô, velho, aí você já é super feita, velho Não é apartamento, é um sobrado ainda O bom é que tem dois andares, né? Um sobrado, mais terror ainda Mas eu sei onde que foi, eu sei onde que foi Ó, o cara veio me bater aqui na cidade, é burro Claramente Leva o tabuleiro, para, pessoal, para Deixa eu ver como é que é o mapa Pode ser que... Acho que a cidade tá toda devastada Ah, save sucede, você salvou aí? Sim, sim É que o cara veio me atacar aqui Ah, tá safe Cidade com layout romano, mas... Dá pra defender, tem bastante gente Vai lutar? Vou Ué, finalmente uma luta nesse jogo aqui, hein? Parece até a total... Total automatic... Autoroll battle Cidade de... Bater no... Romanos Claro que tava Não, cara Pare, Nicholas É, bicho Eu vou te banir O cara chega Tá te encarando Não tem nada, cara Pera, eu vou te passar o controle dessa galera aqui Vou te passar o controle desses aqui Isso é verdade, né Gromlin? Roupa que parece bicha é sacanagem Ó, a barricada tá aqui, ó Eles vão vir daqui Bele? A gente vai defender esse high ground aqui que tem três entradas Tá, onde estão as entradas? A primeira entrada é aqui, pela barricada, se eles quebrarem A segunda entrada é por aqui A terceira entrada é por aqui E a quarta entrada é por aqui, lá atrás Tá, mas você falou que são três entradas, não quatro Mas eu contei três Tá Eles vão conseguir entrar, tem uma barricada aí Tá, vou colocar aqui as lanças Essa bar... Você quer que eu defenda qual barricada? Fala aí Eu tô com uma tropa boa aqui pra defender Só tem uma barricada Você quer que eu defenda esse ponto? Sim Tá Guard Eu tentaria acapalhar eles pra eles justamente querem ir pela barricada Que é pra você Aproveitar o máximo aí Vou aproveitar o máximo, senhor Tá esse daqui We will cover him home Nordic Spearman Eu acho que eles não vão tentar Invadir por essa barricada Mas Vamos deixar aqui uns Spearman A postos Aqui, ó Na verdade Puta que Eles não passam por esse buraquinho aqui Eles passam por aqui, Zang? Eles passam por aqui, Zang? Que buraquinho? Esse buraquinho aqui, bem pequeno Não, não, não Não Deixa eu colocar as pedras mais perto aqui Eu acho que você vai perder Sim Uma vez vi um cavalo esqueleto com asas Que? No meu quarto? Para, Nicholas Cara é meio louco Cara, vi um cavalo esqueleto com asas E... Cara, tem poderes maiores que eu sei que você pode fazer Bem maiores, né, no caso São os baita dos poderes São os baita dos poderes Com grandes poderes e grandes responsabilidades Verdade Tá, vou deixar isso aqui Apostos aqui Nordic Warriors Tem missile weapons também E Shieldwall Tá bom Tá, esses missile weapons aqui Eu não sei onde que eu vou colocar General Horsa Vai casar com sua filha, hein Tem que salvar ele, velho É, pode deixar que eu vou salvar Tadinho dele, velho É, tadinho dele mesmo Vou te dar um Armor Piercing também Tá, se eu preciso Tadinho dele Tá, eu tenho um Armor Piercing que vai ficar parado aqui no canto O Zang me deu três exércitos, não dá nenhum Vou deixar eles, na verdade, lá atrás, fazendo nada Deixa eles pra morrer na frente da barricada pra chamar eles Posso fazer isso? Olha, só tem tudo morto Esses de aguardação aí Beleza, tá pronto Calma aí Só deixa eu arrumar aqui os Arqueiros Vou colocar esses Spirman pra cá Esses maluquinhos pra cá Arrumar os Arqueiros aqui E não fazer eles ficarem tão em cima um do outro Beleza É, protege a torre Não, Kai, pega a Bunker Não, a torre deixa a torre aqui, cara A torre deixa lá A torre vai estar protegida pelos Arqueiros aí Sim É, não muito protegida pelos Arqueiros, né? Porque os Arqueiros estão mais após Você pode começar com os Arqueiros na barricada Se eles realmente começar a ameaçar de atacar a barricada Você troca tudo de lança Então, eu tô colocando, na verdade Os Brigands que eles têm Aqueles são... Eles são... Eles tacam lança, né? É isso que você falou É menor Eles vão pegar, tipo, até aqui, eu acho, né? Isso Se você pegar com os Arqueiros aí, eles conseguem acertar até ali Aí eles pegam quem tá subindo na torre já E se eles começarem a chegar muito perto Aí você já faz a troca Pode ser Não vai acabar a munição dos Arqueiros até eles chegarem perto Vou deixar tudo meio preparado aqui, porque eu sei que... Pronto Pronto Vamo lá Vamo lá Shield wall Spear wall Que isso, Grombley? Eu não vou nem ler o que você tá escrevendo aí, cara Eu tenho medo Sentir algo subindo na minha cama Era uma barata Ah, tem reforço Ah, tem reforço Sim Boa Não é a melhor coisa do mundo, mas tem 4 Pai aqui, vamos lá, velho O inimigo foi espetá-lo Era meu cachorro morto que subia e queria parecer com o peso dele Noooooooosssssss Top Cara, ele vai ter pesadelos hoje Eu? É Não, capaz Não tenho pesadelos com essas coisas, não Então de boa, pode mandar mais gente Pode mandar, pode mandar, eu sou corpo fechado aqui, cara Entendido? Coloque a espelha de fogo Move-se Guards, veja por nós, como você disse Axe Wulman Pronto Vamo lá Move-se Vamo dar uns arqueiros aqui Colocar pra te ajudar aqui Acho que vai vir uns Vim uns Spearman aí da barricada Tão mobilizando um Tão mobilizando um Tão mobilizando um Tão mobilizando um Peixe Tão mobilizando um Tão mobilizando um Tão mobilizando um É que você não viu que elas vão ficar de estilo de wall aqui ainda, hein? Cê é louco, confio demais. Olha lá, olha lá, olha agora, olha. Tô olhando as três ali? Olha lá. Cê é louco. Nossa, quero ver passar, quero ver passar. É, agora eles tão meio perto, dá pra colocar os lanceiros. Os lanceiros atacam dali. Mas eles vão acertar melhor em high ground. Arqueira tira por cima. É só pra dar um aquecimento. Olha os meus arqueiros atacando ali. Olha os caras que tão batendo na barricada, que eles vão pegar em cheio. Os americanos, por favor, começamos a desligar. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Os deuses caminham por nós. Ok. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Eles estão batendo aqui na minha bagaça, hein? É, tá quebrando bem rápido até. Vou começar a levar uma galera aí pra segurar. Acho que eu consigo segurar aqui. Eu tô com dois lanceiros aqui. Mas ela vai quebrar agora. Vou deixar tudo nas formações aí que a gente segura. Quebraram. Tem dois shield wall aqui. Os caras estão andando com... Não, não, não. Fica com esses teus axmans ali. Pode ficar lá, pode ficar lá. Nada de boa lá. Aqui que eu também tenho o ax. Tá chegando os reforços também aqui. Eu vou tentar cercar todo mundo aqui. De preferência com o Pyke, mas se possível. Eu vou soltar os cachorros da Ana Maria aqui no... Nessa cavalaria aqui. Vem lá, cavalaria. Tudo bem? Vem lá, cavalaria. Tudo bem? Orders! Não quero passar esses axmans pra frente. Não! Pode jogar, velho. Deixa eu ver se você pode jogar. Suburbando os buracos. Tipo isso. Posso conseguir durar mais quantos ratos, mas no fim vou fugir de novo. Pô, legal. Tá difícil, mano. Vou te indicar um... Peste de Sida. Sei lá, mano. Peste de Sida. Tá difícil a situação dessa campanha, velho. Estou pronta, velho. Ele vai matar, velho. Ele vai matar, velho. Os lutadores estão expulsando. Os guerreiros estão expulsando. Infelizmente, a palha assada de segunda-feira está retornando. Tem um maluco meu aqui, ó. Batendo nos maluco. Olha isso daqui. O cara tá muito puto ali no meio, ó. Ele passou pro outro lado lá, ó. Tem a Norte com arma, eu também. Tinha uma infantaria muito que tá apanhando muito aí. Mas tem outra segunda, pode voltar ela. Teve um cara meu que ele... Ele foi, cara. Só foi. Tem umaolor com uma dor, hein! Ok,如ime! O melhor aborto do Penal. Ele jogou aqui na minha infantaria. pode fazer... Calvário chego da reforço. É hora de ser louche! Primeiramente, Pykeh não precisa arrumar a formação. Não dá um bar ainda. Vou colocar o general aí perto pra te dar um bônus de defesa. Eles têm todos o mesmo que é um de cor de uniforme, sim. É pra dificultar o jogador. Vai precisar de ajuda aqui no meio não, né? Nossa, você já chegou ali com o monte do topo. Tô arrumando os Pykeh pra avançar. Vou botar a flutaria ali de segura. Vamos lá, sem girança. Aí. E aí vai ser o general dele, vamos lá. Nossa senhora, toma. Toma, toma. Dá uma olhada no general dele. Onde? Lá na esquerda, ela tá sozinha. Nossa. Nossa. Ele não deu investimento no teu Pykeh. Ah, eu cheguei com eles agora ali. Avança, avança. Você avança pra cá que eu sei que você consegue passar. Vamos pegar eles flanqueados. Tentar com o mercenário de ônibus ali na cavalaria. Tá, ataca aqui. Esses lanceiros voltam, voltam, voltam. Lanceiros voltam. O jogador é boa, hein? É isso. Tentar com o mercenário. Tentar com o mercenário. Certo. Deixa eu dar um semi-volta. Mais fácil pelo outro lado ali. Vamos jogar esse lado aqui pra quebrar. Borges, ele pode me aproximar. Certo. Não, não, não. Muito obrigado a você. Vamos lá. Temos aqui o... Nossa, tô com muito medo de perder esses Warriors aqui, ó, 29 Vou ficar de olho neles 29 ainda Se eu perder os Vang ficarem bravos aí, ficarem ruim Tem uns dos Firman aqui com 28 Quer dizer, 24 Querem que os Warriors estão atacando o fogo mesmo Tem um momento Pega a porta da porta do chão Mais um boi de defesa do seu lado Olha o fogo amigo É, eles tão atacando fogo mesmo O jogador deles é sinistro, cara não morre Dois spikes me batendo Brigando só com o lanceiro Deve ter um Tá, deixa eu tirar aqui Os Axi-men que eu falei, morreram Que eu fiquei cuidando Fica de olho aqui. Eu tava de olho, eu tava de olho, eu tava de olho. Relaxa, eu tava de olho. Você olhou eles morrendo. Eu tentei correr com eles, mas não deu tempo. Mas eu tenho gravado que o Zang falou, não, não, é só se for o general, então não tá de boa. Perdeu os guerreiros. Os guerreiros não eram celtos, por isso que passou, passou. Acontece, cara, acontece. Vem, vim, vim! 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 Eu vou se forçar para o brinquedo e o corretor! Vim para a pele! Humanos? Humanos, malditos. Por que eles são meio russo? Mas, esses aqui são as ações. Eu mandei o nível da qualidade da Cavalaria dos Hunos, eu mandei a minha Cavalaria Melee, uma Skirmisher, batendo um arqueiro, um mercenário dos Hunos, e ela apanhou. Tá, agora persegue aqui, persegue aqui. Sai do Spearwall. Ah, agora vai ser bonito ali, pera aí. Pera aí, vem pra cá você, vem pra cá você. Ah, tô vendo, tô vendo. Vai fazer o sanduíche com os machadeiros aí. Ah, o general deles morreu agora. Ah, o general deles morreu agora. Já estão desistindo, mas vai ser bonito ver isso aqui. É assim que o meu Fusca anda! Vroom! É assim que ele vai parar! Nesss! Nesss! O problema maior são os caras, tipo, tentando correr e não conseguindo correr porque tem 200 mil soldados ali esperando. E os correm pro outro lado tem pike, mano. Aham! Não sabe pra onde corre, cara. Você fez... Os aqui é o famoso bichis, bichis. Jaros... A ha... O jogador nem precisou. Acho que eles iriam chegar ali. Matou um pouquinho só de matar o romano, né? Pois é, cara! Olha os cavaleiros romanos correndo ali. Esses demônios. Ficaram trapadinhos, né? Ele tava brigando contra... Seis e não tá diante foi de cavalaria, velho. Demorou pra morrer. Tática de guerra é igual o piscinão no Rio de Janeiro. Exatamente. Existe melhor? Esse cara tá preso ali mesmo. O general deles, né? Ah, ali onde eu fiz o sanduíche. Nossa, ainda tão presos aí, velho. Se deram enquanto eles possuem aqui. Eu peguei uma galera aqui que tava correndo. Sim, porque o general conseguiu pro Hell não sumiu. Eu não dei nenhum não, velho. Toma os dois aqui, ó. Cara, eu sei... Hellboy ficou assistindo o triunfo do amigo em vez de fazer o próprio. Ah, Invisible. Pare, cara. Que isso. Eu fiz o meu triunfo aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é meu triunfo, velho. Ah, ele segurou bravamente o gargalo dele ali. Aqui, ó. Contagem de cadáveres aqui. É, pô. Tudo bem que metade aqui são os machadeiros que não tinham que morrer. Verdade. Mas eles quiserem ir pra guerra, cara. Importante que eles estão envolvados agora. Exatamente. Foi uma honra. Um creunfo pra eles. Que não vai dar pra pegar mais ninguém. Deixa eu tentar pegar esses malucos aqui. É, aquele sanduíche já foi também. Aqui só falta... Uns maluquinhos. Cara, vocês não vão deixar os malucos passavam, né? Não. Deu uma espada ali. Pegou, 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 pegou. Boa. Falta só mais um. Boa. Se a carry-se faz bem exatamente... Trem-se, as vezes faz bem exatamente. Nem sempre, né Levy? Mas as vezes, bem as vezes assim... Acho que os cachorros estão full perdidos. CACHOR! Uma única entidade do general dele que eu tomando os cachorros. Mas eu tô! Pegá! Pegá! Os cachorros já são um cachorro bombado ou não? Ah, acho que não É tier 2, então talvez seja Aham, são Cachorro não quer ir não Olha lá, olha lá, foi Foi, foi, foi Pega, totó, pega, pega, pega Nossa, que desespero do cara Olha os cachorros O boi matou O cachorro passou e matou O cachorro só chegou aí e aplicou claramente uma rasteira do Karate Deu um bom cavalo junto com o cara